Fala, fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Galerinha, espero que sim. Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui, galera, pra mostrar uma atualização aqui em relação à Xênia Pompom, galera. A Xêniazinha Pompom aqui, ó. Chegar mais próximo dela, né? Já vou aproveitar aqui no início do vídeo, galera. Tem uma galera que tava me perguntando aí sobre os vídeos das aves, né? Dos passarinhos. Galera, o que que acontece? Eu, como eu tô super carregado, assim, com o curso da faculdade, que eu já tô pra concluir, né? Agora em junho. E aí eu tô fazendo um curso também, né? Em relação ao meu emprego, né? Onde eu trabalho, também tem um curso, né? Que ele tem uma duração um pouco extensa aí. Pra melhorar um pouquinho a remuneração, né? E tô, assim, há meses, né? De mudar de residência também, né? Então resolvi acabar com todas as aves, galera. Entendeu? Todos os Gold, os Manon, né? Por quê? Porque lá onde eu e minha esposa financiamos, o espaço lá, ele é um pouco menor, né? Então eu vou ter que adaptar as gaiolinhas. Fiquei com algumas gaiolinhas, né? Então vou adaptar pra voltar com os Gold. Só que assim, eu vou voltar, entendeu? Já com os casais todos formadinhos e tudo de uma vez só, entendeu? Tudo de uma vez, galera. Pra fazer os vídeos, tá fazendo a reprodução, entendeu? E tá mostrando pra vocês aí o manejo do dia a dia, né? Mas lá no novo espaço. E como eu tô com essa carga de tempo muito sobrecarregada, eu não tava dando conta, né? Então eu juntei tudo, né? E falei, não, peraí. Vou parar agora, né? Fica só com o aquário mesmo. Porque o aquário também exige um pouco de dedicação diária, né? Então, fiquei só com o aquário. O aquário tá aqui, tá lindão, né? Tem um integrante novo ali, ó. Né? Olha lá, ele lá. Outro Coerelos, né? Tinha acabado com meus Coerelos, aí voltei agora com esse aí. Aí a pomponzinha aqui, galera, ó. Essa pomponzinha, galera, eu vou deixar ela tomar conta da ilha ali, ó. Da ilha todinha, né? Essa muda aqui eu vou vender, né? Tá saindo duas mudas ali. Mas a ilhazinha aqui vai ser toda tomada de pompom, galera. É um desafio também que vai ser pra mim, né? Quando mudar, mudar todo esse aquário, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo, galera. Vai dar tudo certo. Aqui tá a neonazinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a neonazinha. Já andou, essa sem-vergonhinha. Olha esse, esse, esses ônibus aqui é lindo demais, galera. Olha só na, na filmagem. Olha os outros ali, ó. Nossa Senhora. Aí ficou lindo demais, ó. Isso porque eu tô sem filtro, tá? Sem filtro aqui na câmera. Olha a neonazinha aqui, ó. Tava aqui embaixo, aí ela andou aqui pra, essa frezinha aqui, né? Toquinha ficou ali e agora já andou aqui pro lado. Tá bonitinha, galera. Esses palhacinhos, galera, provavelmente eu vou vender, tá? Não vou ficar com eles. Eles tão querendo desovar já, né? Então, tanto a fêmea quanto o macho tão brabos. Não pode chegar a mão ali dentro do aquário. Dentro do aquário no geral. Colocou, eles vão bater, entendeu? Já tão batendo aqui no meus, no meus tangzinhos também, né? Então, vou passar pra frente. E a pompomzinha, galera. Pra quem gosta aí de um... De um softzinho, né? Olha que coisa linda. Olha, galera. A pulsação dela. Top de linha, né? E é isso aí, galerinha. Trouxe um vídeo rapidinho aqui, né? Pra vocês. Só pra mostrar essas pompom aí, né? Que eu tava com uma aqui, aí acabei vendendo. Aí agora consegui essas duas peças, né? Aí uma tá aqui já soltando muda. Essa aqui também já tá soltando muda. Então, essa peça aqui. A hora que soltar outra muda, eu vou vender as mudas separadas, né? E aí ele ali vai ficar comigo. Top de linha, galera. Os hammerzinhos ali, ó. Olha os hammer. O hammer tá tudo ali, galera, ó. Tudo ali, hein? Esses dias, galera. Contar rapidinho pra vocês. A temperatura aqui de casa chegou a bater 32 graus, galera. 32, e eu não tenho sistema de circulação, né? De circulação de vento, de ar pra elas, né? A não ser a porta que fica aberta, né? E a janela. Aí, só isso. Aí eu coloquei uma garrafa PET, galera, ó. São três garrafas de três litros, né? Deixo no freezer gelando lá e vem só substituindo no decorrer do dia, né? Aí consigo manter. Ali tá marcando já 28, ó. Isso aqui dentro do SAMP, né? Provavelmente aqui no display vai tá um pouquinho menos, né? Vai tá um pouquinho menos. Mas não muita coisa. Mas já ajuda, né, galera? Então voltei o sisteminha das garrafas PET aí, né? Que já tinha abandonado um tempo. E tá me ajudando, hein? Levantar um pouquinho aqui, ó. Eu quase perdi, galera. Cheguei a perder uma boca dele. Ele sentiu bastante. Foi o Hammer Gold. Eu limpando. Eu descobri o que aconteceu. Eu limpando o aquário, ele ficava aqui. Olha ele ali, ó. Ele ficava aqui, ó. Bem abertão. Vocês podem ver nos vídeos anteriores. Ele ficava bem aqui, ó. Aí quando eu limpava, meu dedo relava nele, assim, ó. A... A par do dedo, né? E machucava. Aí puxava todo o tecidozinho dele. Aí foi onde eu... Eu acho que eu agredi, né? Machuquei. O Hammerzinho ali acabei perdendo ele. A boca de lá tá mais ou menos, galera. Não sei se vai vingar. O que que vai virar. Mas daqui já perdi, já, ó. Dali já tava virando outra boca, já. Quando eu comprei, comprei duas, né? Aí... A de cá já tava indo pra duas bocas pra ficar três, né? Aí tá segurando ali as duas. E desse lado aqui a ficou sozinha e morreu. Mas é isso aí, galera. Eu não tô desanimado, não. Porque... Olha ali os outros. Eles estão todos lindos. Bonitões. Mas foi por conta disso. Que se fosse por conta de temperatura, o resto dos Hammer estaria tudo... Tudo já... Só o osso, né? Só a estrutura óssea ali. Esse aqui já tá indo pra três bocas. Esse aqui, o Salomão, tá indo pra três bocas. O... Silver. Adquiri há pouco tempo também, né? Uma novidade pra vocês aí, ó. É o Silver aquele ali, ó. Né? Então perdi um, ganhei um Silver. O Silver ali. Aqui os Trumpet, ó. Coleção de Trumpet. Bicolor, Green, Kriptonita e o Purple. Né? Falta o Candy Cane aí. Que eu ainda não tenho, galera. Os Leather. Ó os Leather aí, ó. Tamanho das Leather. Coisa mais linda. Esses dias essa aqui fechou. Não queria abrir de jeito nenhum. Ficou um tempão fechada. Quase um mês aí. E aí voltou, né? Trocou toda a pele dela. Deixei ela normalzinha. Entendeu? Não mexi. Deixei por... Por conta mesmo, hein? Voltou top de linha. E é isso aí, galerinha. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E, galerinha, até um próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.